Música Bem vindos a mais do Chopin do Presto No programa de hoje eu trouxe 3 revistas da Mythos Barra Bonelli Dylan Dog, Nova Série, Dylan Dog E Dragoneiro Número 24, acho que foi o último lançamento Do Dragoneiro Dylan Dog Número 40 com Doutor Terror E uma que eu estava devendo Que é o Dylan Dog Nova Série 31 Que foi meio que um buraco na minha coleção Para eu conseguir comprar nessas promoções da Amazon Aproveitando as promoções E que completo a coleção do Nova Série Ainda com a esperança que um dia ela retorne Porque tem histórias muito boas E essa é sensacional Bem, eu vou começar acho que com ela Então, aqui o Terror A gente vai acompanhar uma história Que foi publicada na 370, italiana Em julho de 2017 Da Gabriela Conto com Giampiero Casertano Só para vocês verem A arte sensacional dessa revista Já com uma... Enquadramentos mais dinâmicos Do que os tradicionais Essa aqui tem uma história bastante Bastante interessante Com um ritmo narrativo bem envolvente E que vai trabalhar com o horror O horror da nossa sociedade O horror contemporâneo O preconceito Na verdade É interessante falar das duas juntas Essa aqui A Dylan Dog Doutor Terror Que foi escrito pelo Tiziano Esclavico Jean-Louis de Coppola Na Dylan Dog Em agosto de 93 Quer dizer, são 93 2003, 2013 13, 14, 15, 16, 17 14 anos 24 anos de diferença É uma vida São... Sobre povos que sofrem preconceito E que o preconceito Ele se transforma num horror Num horror físico Num horror mortal Bem Pensando de forma cronológica Doutor Terror Vai mostrar Sobre um... Um médico nazista Que parece que sobreviveu Ainda está vivo Nessa Londres Do início dos anos 90 E voltou a fazer experiências Aqui a gente tem Uma... Um retorno De movimentos neonazistas Ou nazifascista Da... Da... Londrinos, né? Da... Da Inglaterra Do Reino Unido O Dylan Dog Vai ser chamado Vai ser contratado Por uma mulher Que parece que ela está Ela está vivendo Alguns pesadelos Entrando Sendo... Sofrendo violência Inclusive Atravessando realidades Uma realidade Ou indo para o passado Não fica muito claro isso Mas a única coisa Que fica muito clara É que Essa pessoa Esses pesadelos Pesadelos vívidos Eles são de... De um racismo Ela é judia E ela está sofrendo Com o nazismo Ela está sofrendo Com experiências nazistas Da Segunda Guerra Mundial Assim que entra no ônibus E aí, inclusive Tem referências a maus Elas transformando em rato Os porcos Os alemães Se transformando em porcos E todos os horrores Da Segunda Guerra Mundial Retratados no Doutor Terror Numa forma de recuperação Ou de trazer de volta Mostrar que Todo esse horror Ele não está restrito A meados Do século XX Ele não está restrito A Segunda Guerra Mundial Ele continua vivo Infelizmente Na nossa sociedade Isso aqui foi escrito Em 93 E a gente só vê O crescimento Dos movimentos neonazistas Como se Fosse Liberdade de expressão Permitir A existência De pessoas Que querem A dizimação De várias De várias populações Bem A história Ela vai Ela vai se Se desenvolver A partir Dessas Dessas Desses elementos A gente tem uma Caçadora de nazistas Também Que vai se envolver Com o Dylan Dog E é uma história É uma história legal Uma história interessante Que vai passar Sobre passado e presente Vai falar sobre Esses Os horrores Da Segunda Guerra Mundial E essa O horror Que permanece E que ainda Não só assusta Mas principalmente Que mata Que produz Esse discurso Ou inflama Esse discurso De ódio Que é extremamente Mortal Bem Esse foi o Doutor Terror No nova série Nessa história O terror A gente vai ter Um pouco Dessa mesma Dessa mesma É Ideia De discurso De ódio Inflamando População Apontando O dedo Para Pessoas Inocentes Transformando Elas Em terroristas E depois Exterminando Elas Completamente Exterminando Fisicamente Exterminando Psicologicamente Mentalmente No caso Que a gente vai acompanhar É um garoto Negro Ele é Muçulmano Chama Ahmed Ele faz Uma maleta Com dispositivo Que é Ele só quer levar Isso Para a feira de ciências E ganhar a feira de ciências Assim ele vai Conseguir Uma bolsa De estudos Mas Bem O professor Não entende bem O que ele está fazendo Ele chama A polícia Aí cria-se Uma A gente está Aqui em 90 2017 Também existe Todo um Um aumento Dessas tensões Políticas E do preconceito E do racismo Principalmente Contra povos Do Oriente Médio Então Esse Terror Contra Os Muçulmanos Ele está Exacerbado Na população Se envolve A mídia No meio disso E tudo Levando A Uma Corrida Para Encontrar Esse Suposto Terrorista Que é esse garoto E que ele tem que ser Preso Exterminado E aí a gente vai ver Uma proliferação De um discurso de ódio Cada vez maior O medo que leva ao ódio E o ódio que leva ao medo A gente não sabe Qual que é Onde começa Onde termina Mas isso inflama Inclusive Grupos paramilitares Grupos De Supremacistas Que vão querer resolver A situação Com as próprias mãos Eu gosto De histórias De terror Acompanho De Landog Muito por causa disso Mas o horror Ele não é apenas Dessas criaturas Fantásticas De fantasmas De vampiros De lobisomens E mesmo esses monstros Eles podem Obter E trazer Uma aura De crítica Social De crítica Da nossa sociedade Mas Existem Algumas histórias De horror Como essas duas Doutor terror E o terror Que elas Elas acabam Mergulhando mais fundo Nessa No medo Mergulhando mais fundo No horror Da nossa sociedade Sem criar Metáforas Necessariamente Às vezes A nossa sociedade Ela já é Já é preocupante demais Já tem seus monstros Muito Em evidência Para Efetivamente Precisar criar Outros monstros Bem Dylan Dog Nova série O terror E Dylan Dog Velha série Doutor terror São duas histórias Que casam muito bem São Bastante interessantes E aí a gente tem então Dragoneiro 24 Aqui a gente tem Os roteiros De Stefano Fietti Com Francesco Risato Caçadores de Krakens Na verdade tem duas histórias Depois tem Um conto Da Da Cera Que é o relato de Cera Tem Antonella Plátano Nos desenhos Que é uma historinha Backup Mais ou menos Que tem um desenvolvimento interessante Publicado em Dragoneiro 28 e 29 Em setembro e outubro de 2015 Aqui a gente vai acompanhar O Ian Ele é designado Para tentar entender O que aconteceu Com uma cidade Que foi atacada Por um Kraken do ar Teoricamente Uma criatura Pacífica Mas que Destruiu Completamente Uma cidade E junto com ela Vieram criaturas Que até se pensava Que não existissem mais Bem O Ian Ele é chamado Para essa Para o local Dos botânicos O mar Ao Assurri Ele vai junto Com a Cera E aí É lá onde ele recebe A missão A Cera Acaba ficando aqui Que é a guilda Dos naturalistas Imperiais O prédio Da guilda Dos naturalistas Imperiais Enquanto o Ian Enquanto o Ian Vai tentar Investigar Essa questão No extremo oeste Do império Bem A história vai se dividir E vai mostrar O Ian acaba Tendo contato Com uma sociedade De corsários Que tem barcos Voadores E vão caçar Os krakens Com alguma semelhança Tem alguma Inspiração Com o Moby Dick É bem interessante A forma como a gente Encontra o Moby Dick Aqui Nesse Ninha de Drogain Mas é muito mais Que Moby Dick Que já tinha Toda a sua carga dramática E suas cargas De Vendo Lendo A própria sociedade Nesse caso O Ian Ele Se alia A uma sociedade Que não gosta muito De Arundar Porque ela já é É uma sociedade Que fica A margem Do próprio império Só é chamada Com determinados momentos Mas ele descobre Uma outra sociedade Que é A que A causadora Da violência Contra Essa Cidade pacífica No sul de Arundar Para descobrir Que essa sociedade Que produziu violência Contra a cidade pacífica Não era Uma sociedade Belicosa Violenta Na verdade É um reflexo De uma violência Que eles sofrem De uma violência Física Psicológica Da inexistência Completa Que a sociedade Sofre O dragoneiro Ninho de Drogue Ele acaba Se conectando As outras duas De Landog Nessa mesma Nessa mesma Sequência De uma forma Mais Com mais Metáforas Obviamente Mas ele também Vai trabalhar Com sociedades Que são Que sofrem Violência Que sofrem Discursos de ódio Que acabam Por causa De toda essa Pressão Da violência Existe Uma Uma Resposta Talvez Até Com Uma O mesmo nível De força Provavelmente Menor Eu acho Que o Ninho De Drogue Ele acaba Fazendo conexões Muito Ela é de 2015 Mas traz conexões Com o que a gente Está vendo agora Essa guerra Imbecil Que Israel Que nem deveria existir Que foi criada Em 48 Colocada Num Numa No meio Do Oriente Médio Simplesmente Para tentar Pelo ocidente Pela Inglaterra Pelo Estados Unidos Para Criar um ponto De domínio Em todo O Oriente Médio A implantação Dessa cidade De Jerusalém Ou Do Estado De Israel Ele foi Uma implantação Feita a força Expulsando Populações Que já existiam Lá A Grande Terra Prometida Ela não era Uma terra Isolada Desértica Sem população Ela expulsou As pessoas Foram Pessoas foram expulsas Dessa Dessa Região De 48 Para cá A gente vê Diferentes Conflitos Ou Recorrentes Conflitos Violentos Da população Israelense Armada Até os dentes Com financiamento Do próprio Ocidente Por interesses Econômicos Por interesses Políticos Massacrando Sociedades E agora A gente está Com um Governante Que perdeu Completamente A noção O Ocidente Fecha os olhos E ele Massacra A faixa de Gaza Começa a atacar O Líbano E vai atacar Até onde Ele vai Ele quer Ele quer Chegar O Ninho de Drogue O Ian vai conhecer Uma sociedade Que é Marginal Que é Massacrada E que acaba Recorrendo a violência Até como reflexo Da violência Que sempre Sofreu É bem legal E aí acaba Trazendo críticas Ao próprio Império de Erundar O grande O grande Desenvolvimento De Dragoneiro Cada história Ela é muito legal Por si só Pela aventura Pelas questões Que trabalha Mas ela sempre Traz um pano De fundo Que vai se desenvolver Sobre Esse império O quanto Esse O Império de Erundar Ele realmente Traz a paz E a prosperidade Para a população Ou ele é um Sistema de controle Para alguns poucos Poderosos Se sobressair O Ian Ele está Envolvido nisso Para dar desenvolvimento A essa mesma questão O relato de Cera Com a mãe A elfa Que está sempre junto Com o Ian Ela encontra Com a mãe do Ian E elas têm Uma aventura Dentro dessa Guilda Desse palácio Da Guilda Dos Botânicos E que vai Trazer questões Também Sobre Expansionismo Sobre domínio Sobre poder Em Erundar Enfim É muito legal Eu gosto muito De Dragoneiro E essas outras duas De Landog Também foram Sensacionais E elas Conversam De certa forma Enfim Esse foi o vídeo De Landog De Dragoneiro Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês leram Não leram Gostaram Não gostaram A gente discute aqui nos comentários Enquanto isso Me sigam nas redes sociais Arroba Presta o guarda Deixe-me Deixe-me Deixe-me